Olá pessoal, hoje vamos de activities, exercícios, ok? Nas páginas 30 e 31 do nosso livro. Temos aqui várias atividades envolvendo o uso dos verbos modais. Must, should e have to, ok? Então vamos ler, vamos resolver, conferir as respostas e traduzir tudo. Let's go. A primeira questão diz assim, ó. Follow your teacher's instructions and play this game. Siga as instruções do seu professor e jogue este jogo. Aí tem uma perguntinha aqui, where am I? Onde eu estou? Aí o garotinho aqui, ó, tá simulando o jogo, onde ele dá várias pistas para os colegas descobrirem qual é o lugar que ele se encontra, ok? Então vamos ler as pistas. Diz assim, ó. You must have money to come here. You mustn't bring anything to eat or drink. You should have good table manners here. You have to pay for what you eat or drink. Where am I? Então, ele dá aqui todas as pistas, ó. A primeira diz assim, você deve ter dinheiro para vir aqui. Você não deve trazer nada para comer ou beber. Você deve ter boas maneiras à mesa aqui. Você deve pagar pelo que você comer ou beber. Onde eu estou? Aí a garotinha é muito esperta e ela responde, ó. Are you in a restaurant? Você está em um restaurante? Então ela acertou, ok? Tá aí, ó, esse joguinho envolvendo pistas, usando os verbos modais para te descobrir qual é o lugar referido. Vamos à segunda questão. Match the complaints to the pieces of advice. Relacione as reclamações, as queixas, com as partes do conselho. Aqui nós temos a primeira coluna, são as queixas, as reclamações. E do lado direito temos os prováveis conselhos, ok? Já temos aqui as respostas, vamos conferir. Letra A. Então, para a letra A, nós temos aqui a resposta. O conselho seria Você deveria tomar um leite quente antes de ir para a cama. Letra B. Eu tenho uma dor de barriga. E a resposta está aqui, ó. Você não deveria comer muitos doces. Letra C. Minhas notas estão baixas. Então, para a letra C, nós temos a resposta aqui. Você deveria estudar mais. Você deveria estudar mais. Letra D. I have no money. Eu não tenho dinheiro. Está aqui o conselho, ó. You should get a job. Você deveria arranjar um emprego, um trabalho. Letra E. I feel lonely. Eu me sinto só. Letra E. You should get a dog. Você deveria ter um cachorro, conseguir um cachorro, para te fazer companhia. Letra F. My hair looks awful. Meu cabelo parece terrível. Então, para a letra F, está aqui o conselho adequado. You should go to the hairdresser. Você deveria ir ao cabeleireiro. E a letra G. I have too much money. Eu tenho muito dinheiro. Está aqui o conselho, ó. You should donate some of it. Você deveria doar um pouco dele. Ok? Vamos à terceira questão. Diz assim. Choose the appropriate word from the box to complete each sentence. Escolha a palavra adequada, apropriada, da caixa para completar cada sentença, cada frase. Nós temos aqui as palavras, ou na caixa de texto. São os verbos modais. Have to, mustn't, should, must, shouldn't, don't have to. Tanto na forma afirmativa, quanto na negativa. Ok? E vamos usar cada um deles para completar as frases de forma adequada. Letra A. If I don't find a hotel room, I'll have to sleep in the car. Então, se eu não encontrar um quarto de hotel, eu terei que dormir no carro. Então, aqui o mais adequado é have to. Não é obrigatório, nem é um conselho. É uma necessidade. Ele terá que dormir no carro. Letra B. Ela tem uma terrível dor de cabeça. Talvez ela deveria ir para casa. Então, é um conselho. Se ela está com dor de cabeça, ela deveria ir para casa. Letra C. We must be late for class. Nós não devemos nos atrasar para as aulas. Então, é uma obrigatoriedade. Ok? Letra D. I shouldn't worry so much, right? Eu não deveria me preocupar tanto, certo? Letra E. You must study for the test. Você deve estudar para o teste. É uma obrigação estudar para o teste. Letra F. I don't have to go to school on Saturdays. Eu não tenho que ir para a escola aos sábados. Vamos à página seguinte. Aqui na página 31, temos a quarta questão que diz o seguinte. Look at the pictures and write what these people should do to improve their situation. Use the words and the boxes. Your own words and expressions. I think, should, shouldn't. Então, o que ele está pedindo aqui? Olhe as figuras e escreva o que essas pessoas deveriam fazer para melhorar sua situação. Use as palavras nas caixas. Suas próprias palavras e as expressões I think, eu acho, deveria e não deveria. Should, shouldn't. Ok? Então, temos aqui a caixa de texto com as palavras que nós vamos usar aqui para formar as frases através da observação das imagens. Então, na letra A, temos aqui a garotinha. Ela está no quarto dela. E tudo bagunçado, tudo jogado. Ok? E aqui, os prováveis conselhos para que ela melhore a situação dela. Vamos ver aqui a primeira opção. O primeiro conselho diz assim. Próximo, I think she should be more organized. Eu acho que ela deveria ser mais organizada. Próximo, I think she should put her notebooks and pencil case on the desk. Eu acho que ela deveria colocar o seu caderno e o seu estojo sobre a mesa. Próximo, I think she should put her clothes away. Eu acho que ela deveria guardar suas roupas. I think she should tie her home. Eu acho que ela deveria organizar o quarto. Ok? Então, estão aí as sugestões. E você pode também modificar, usar suas próprias palavras. Ok? Vamos à letra B. Ó, temos aqui, um garoto, um rapaz, ele está jogando aqui, ó. Vamos ver quais são os conselhos aqui, ó. I think he shouldn't play so much. Eu acho que ele não deveria jogar muito. Eu acho que ele deveria estudar. Eu acho que ele deveria ir para a escola. Eu acho que ele deveria ir para a escola. Eu acho que ele deveria jogar lá fora. Ok? Próxima situação aqui, ó. Letra C. Temos aqui, uma mulher, ela sofreu um acidente, está sendo atendida pelo bombeiro. Vamos ver aqui os conselhos. Diz assim, ó. I think she should drive more carefully. Eu acho que ela deveria dirigir com mais cuidado. Eu acho que ela deveria dirigir mais devagar. I think she should go to a hospital. Eu acho que ela deveria ir para um hospital. I think she shouldn't drive so fast. Eu acho que ela não deveria dirigir tão rápido. Ok? São os conselhos para a situação dela. Vamos à página seguinte. Quinta questão. Olhe as figuras e complete as frases com os nomes correspondentes. Então, nós temos aqui, ó. Várias imagens, vários personagens. Cada um deles numa situação. E, ó, com o seu nome aqui respectivo. Certo? E embaixo nós temos, ó, as frases com as situações, com as circunstâncias em que eles se encontram. E o que que a questão está pedindo? Que a gente coloque o nome. Que nós coloquemos os nomes do personagem correto para cada situação. Então, vamos lá. Letra A. Shouldn't carry such a half-tray. Então, não deveria carregar uma bandeja tão pesada. A imagem que corresponde a essa frase, ó, é a da Irene. Ela está carregando aqui uma bandeja cheia de coisas. A bandeja está muito pesada. Então, a letra A é Irene. Letra B. Giovanni should take a shower. O Giovanni deveria tomar banho. O que será? Olha aqui o Giovanni. Ele está com muito calor. Está suando. Então, ele precisa tomar um banho. Deveria tomar um banho. Letra C. George has to tie his hair before cooking. Então, o Jorge tem que prender o cabelo antes de cozinhar. Olha aqui o Jorge. O cabelo solto está cozinhando. Ok? Letra D. Jane is real. She mustn't work today. Então, a Jane, ela está doente. Ela não deve trabalhar hoje. Olha a Jane aqui. Ela está espirrando. Ela está gripada. Então, ela não deve trabalhar. Letra E. A Rachel should go home and sleep. A Raquel deveria ir para casa e dormir. Cadê a Raquel? Está aqui a Raquel. Ela está cansada. Ela está exausta. Então, ela já deveria ir para casa. Próximo aqui. Letra F. Julio must take a shower. O Julio deveria tomar um banho. Cadê o Julio? Está aqui. Todo sujo de lama. Ele deveria tomar um banho. Letra G. O William has to fasten his seat belt. Olha, William. Ele deveria prender o cinto de segurança. E a letra H é o Roger. Should eat healthier food. O Roger deveria comer comida mais saudável. Cadê o Roger daqui? Está aqui, olha. Só um hambúrguer refrigerante. Então, ele deveria comer comida mais saudável. A letra I. A Estela. Mustn't eat chocolate before lunch. A Estela não deveria comer chocolate antes do almoço. Cadê a Estela? Vamos pro clara aqui. Está aqui a Estela. Comendo aquele chocolate antes do almoço. E por último, a Ilana. Must wash her hands before she eats. A Ilana deveria lavar as mãos antes dela comer. Onde é que está a Ilana? Olha aqui as mãos sujas na hora da refeição. Está com as mãos sujas na hora da refeição. Então, pessoal. Vimos aí várias questões da página 30 até a 32 envolvendo os verbos modais. Should, must, and have to. Copiem tudo. Passem a link para o caderno. E por enquanto é só. Se lerem. Até a próxima.